Música Olá, muito bom dia em Manaus são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. No hospital Platão Araújo, na zona leste de Manaus, o médico cirurgião gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais onde relata a falta de material para a realização de cirurgias. O vídeo foi gravado durante uma cirurgia que precisou ser interrompida por falta de material hospitalar. O médico Luiz Cláudio resolveu registrar a situação, mostrando as péssimas condições do hospital. Estou precisando fechar o subcutâneo do paciente, nós não temos bicrio apropriado para se fechar o braço. A intenção da equipe era de que o vídeo chegasse ao conhecimento das autoridades. O médico também lembra que os salários da equipe estão atrasados. Eles são vinculados a uma empresa prestadora de serviços médicos, cujo pagamento foi contingenciado pelo novo governo. O vídeo foi gravado no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade de Manaus. Na ausência de materiais essenciais para a realização da cirurgia, a equipe médica precisou improvisar. Luiz Cláudio afirma que durante o procedimento faltou fio prolene para a reconstrução de uma artéria. O vice-governador, durante a mensagem de abertura dos trabalhos na Assembleia, reconheceu a falta de materiais e medicamentos e se comprometeu a solucionar o problema de abastecimento em seis meses. Ainda acontecerão, durante os próximos meses, situações críticas que exigirão medidas de extrema urgência. Porque o que é mais complicado aqui no estado da Amazonas é a distância que nós temos para os povos produtores. Qualquer medicamento que venha para cá, porque a grande maioria não se encontra na Amazonas, demora no mínimo 23 dias para aqui chegar. E as demandas são cavalares e são diárias. Aqui é um desabafo de um médico plantonista que está tentando trabalhar de forma adequada. Mais uma vez, os deputados tentam abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um suposto cartel de empresas revendedoras de combustíveis no Amazonas. Duas CPIs com este objetivo já foram formadas, mas sem conclusão. A proposta é do deputado Álvaro Campelo. Ele precisa de oito assinaturas para aprovar a criação da CPI. Para a caracterização de um cartel, não basta apenas o alinhamento de preços. É necessário que haja interceptação telefônica, há necessidade também de que se possa fazer um desbloqueio de contas. Até agora, além de Álvaro, já assinaram o pedido de CPI os deputados Wilker Barreto e Serafim Correia. Os demais ainda irão avaliar a proposta. Essa não seria a primeira tentativa de se criar uma CPI para investigar se os donos de postos cometem ou não o chamado crime de cartel. Em 2003, 2010 e 2015, os vereadores aqui de Manaus criaram três CPIs, mas nenhuma delas gerou resultados práticos para o consumidor. A única investigação que confirmou a prática de cartel aqui em Manaus foi feita pela Polícia Federal em 2011. Três empresários do setor foram condenados, entre eles o deputado estadual Abdala Fraschi. A prática de cartel tem sido enfrentada pelo PROCON com fiscalizações rotineiras para combater o alinhamento de preços. Se a concorrência na cidade de Manaus funcionar de fato, a gente pode ter queda ainda mais expressiva, mais significativa no preço da gasolina. Após as recentes fiscalizações dos órgãos de defesa do consumidor, os preços começaram a variar de um posto a outro. Visitamos alguns na Zona Sul e Centro-Sul e percebemos valores diferentes. Mas em muitos locais, o valor permanece igual, como nesses postos da Zona Oeste. Olha só, o Amazonas vai ter uma nova Universidade Federal. É a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas. E a sede será em Parintins. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a você que está em casa acompanhando a nossa programação. Bom dia, parintinenses. Olha, Parintins acaba de ganhar a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas, cuja sede deverá ser instalada aqui no município de Parintins. Para o professor José Luiz, diretor do campo e da UFAM em Parintins, a implantação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas acelera o processo de desenvolvimento da região. Essa proposta de criação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região. Não só de Parintins, mas de todo o Médio e Baixo Amazonas realmente é uma oportunidade que nós temos de proporcionar maior desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida das pessoas e investimento, investimento tanto econômico quanto social na região. Pelo projeto do governo federal, a sede da Universidade é o município de Parintins. Porém, lideranças políticas de Itacoatiara deram início ao movimento para levar a sede para aquele município. A proposta é a união do ICET, que é o instituto que funciona em Itacoatiara, e o ICIS que funciona em Parintins. A união dessas duas unidades acadêmicas formarão a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas. A Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas foi um dos últimos atos do ex-ministro da Educação, Rocieli Soares. Volto com você aí no estúdio. Boa notícia para a educação, né? A seguir, o Amazonas é o sexto estado com a menor expectativa de vida, segundo o IBGE. Atividades que trabalham o cérebro podem ajudar a manter a vitalidade na terceira idade. Até aqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto